Agora sim, gente, vamos falando sobre a alta dos alimentos, né? Porque os consumidores, gente, têm sofrido bastante, né? Principalmente com a alta dos alimentos. A gente acompanha uma reportagem agora que a Daye Oliveira preparou falando sobre o assunto. Com o aumento dos preços de bens e serviços, a chamada inflação em alta, o impacto gerado na economia afeta todas as famílias brasileiras, principalmente aquelas que pertencem à classe de baixa renda. Desde a pandemia, o preço dos produtos vem subindo. Gás, combustível, energia, taxa de água. Mas o cenário é ainda mais grave com o setor dos alimentos, que nos últimos 12 meses teve uma alta significativa para as famílias na hora de irem às compras. Uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, a FIP, mostra que quando o assunto são alimentos, a inflação é quase 10% maior entre as classes de baixa renda. Nos últimos 12 meses, os produtos que são consumidos por famílias com renda entre 1 a 3 salários mínimos, subiram cerca de 14,26%. Já os produtos consumidos pelas famílias com renda superior tiveram um aumento bem menor de 12,98%. O preço das carnes é um dos principais vilões do aumento, mas os grãos, verduras e vegetais também tiveram aumento representativo. Alguns itens subiram mais de 50% de acordo com o PROCON do Estado de Mato Grosso do Sul. Na última semana em Três Lagoas, o PROCON do município realizou de 8 a 10 de novembro pesquisa de preço das frutas, verduras e legumes em oito supermercados da cidade. 69 produtos foram levantados na pesquisa. Dos vegetais pesquisados, o item com o valor mais alto da lista é o machixe, que pode ser encontrado ao preço mínimo de R$ 3,99 o quilo e máximo de R$ 14,95. A variação do preço do milho verde é maior do que R$ 5,00 entre os supermercados analisados. O aumento dos preços dos alimentos em todo o país preocupa o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, com o chamado risco da população retornar ao mapa da fome. Na tentativa de amenizar o risco, foi lançado nesta semana pelo governo federal, o programa Brasil Fraterno Comida no Prato, com o objetivo de mobilizar doações de alimentos para entidades socioassistenciais, bancos de alimentos e outros equipamentos que atendam pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa pauta da segurança alimentar e nutricional é, sem dúvida nenhuma, uma pauta universal. Tanto que é uma matéria que trata do assunto de forma global. Organismos como a ONU desenvolvem o mapa da fome no mundo, monitoram as iniciativas. O que a gente tem que resolver é a qualidade de vida do nosso povo. É desta forma que, antigamente, por uma resolução, as pessoas eram punidas de pegar um produto que estava vencendo no supermercado e não podia dar para uma pessoa, para uma mãe de família que estava passando fome. Agora, de forma simples, sem burocracia, entra no site, se cadastra. Aquele produto, ele pode ser destinado para 200 pontos de arrecadação de bancos de alimentos que já existem no Brasil, em parceria com o Sistema S. O programa Comida no Prato tem o objetivo de conectar empresas interessadas em doar alimentos e instituições habilitadas a recebê-los. As empresas doadoras terão isenção do imposto sobre circulação de mercadorias para as doações.